No vídeo de hoje eu quero responder duas perguntas importantes. O primeiro se refere ao dízimo e às ofertas. E o segundo se refere à forma certa de pregar as doutrinas da graça ou as doutrinas reformadas dentro de uma igreja que aparentemente não conhece as mesmas ou prega alguma coisa bem diferente disso. Então é um vídeo meio complicado, mas a gente vai fazer ele agora. Então bora para o vídeo. Bom, então entre os dois assuntos, o assunto mais urgente e mais procurado é sobre o dízimo e sobre as ofertas. Então a gente vai começar falando sobre isso. Mas antes disso eu quero convidar você a fazer parte tanto do canal quanto do grupo Palavras em Chamas. O link para o grupo do WhatsApp está aqui na descrição. E você pode fazer parte do canal também. Outra coisa importante é que tudo que eu vou falar sobre dízimo e oferta é apenas um resumo de todo o estudo que eu fiz durante uns três dias a respeito do assunto. Por isso está faltando algumas coisas aqui. Na verdade eu estou cercado de Bíblia. Tem Bíblia aqui, tem Bíblia ali, o computador está aberto. Eu ainda estou terminando o texto. Quando eu gravo esse vídeo eu ainda não concluí o texto. E está ficando muito grande, mas muito intuitivo. Não está ficando grande de texto não. Acho que está ficando grande de explicações e motivos. Então, bom, veja o vídeo e veja no blog o conteúdo escrito. Porque lá você vai aprender ainda mais. Então vamos lá. Existe um movimento que se preocupa muito com o fato de estarmos fazendo errado quando entregamos o dízimo. Na verdade, no fundo, no fundo, esse movimento se preocupa com igrejas que abusam do dízimo e com igrejas que enganam as pessoas. Então, é basicamente esse grupo de pessoas, de igrejas, que preocupam as outras pessoas. Então, para a gente aprender um pouco sobre isso, a gente precisa pensar no dízimo e na oferta bíblica sem olhar para essas igrejas. Olhar primeiro para o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. E eu acho que você, se você chegou aqui por esse assunto, já deve ter passado por vários vídeos. Como eu passei quando me questionaram isso. Quando a gente me perguntou e mandou vídeo para me assistir, eu assisti com bastante paciência. Uns me chocaram, outros fizeram até sentido. Inclusive, tem até Augusto Nicodemos falando sobre o assunto. Mas tem umas aberrações que estão ficando popular no YouTube sobre o assunto. Eu não quero cometer o mesmo erro que muita gente cometeu. Então, por isso, eu fui lá na base. Fui lá na Bíblia. Procurar o dízimo do Antigo Testamento até hoje. Então, você vai ver aqui apenas um resumo. Só que, de imediato, já responde a sua pergunta e já te deixa mais tranquilo quanto ao assunto. Vamos lá, então. Para entender, eu passei pelo Velho Testamento, pelo Novo Testamento. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar subtítulos e vou comentar sobre eles. Porque, realmente, é um pouco extenso. Mas vai ficar fácil de entender. No final, você vai ter um pensamento formado sobre isso. E é isso que importa. Vamos lá. O dízimo no Antigo Testamento, gente. Ele era um costume. No Antigo Testamento, ele já era praticado desde Gênesis. Dízimo e oferta já era praticado desde Gênesis. Ele existe antes da lei. Então, o dízimo não foi criado na lei. Ele foi usado na lei. Você pode ver nos textos que não falam assim. Ah, e o dízimo é isso. Não, ele fala assim. Agora, os dízimos vão ser usados para isso. Ou seja, ele já existia. É nítido em Gênesis que ele já existia. Ele foi usado na lei, mas não foi criado na lei. Então, no Velho Testamento. Como é que a gente define o dízimo no Velho Testamento? Já existia. Foi usado na lei. É até mais fácil você pensar que o dízimo não foi criado. Deus ensinou o povo a como usar o dízimo e as ofertas. E isso é nítido em Êxodo e também é nítido em Gênesis. E também é nítido em Malaquias, por exemplo. Aí, muita gente veio falar para mim o seguinte. Devai, o dízimo é parte da lei. Logo, a lei não existe mais. Jesus acabou com a lei. Por causa daquele famoso texto de que Jesus pregou a lei na cruz. Que é uma má interpretação do próprio texto. Bom, ainda que o dízimo tivesse sido criado na lei. O que não é. Ainda que isso tivesse acontecido. Se vocês lerem o texto, vocês vão compreender o que eu estou falando. Ainda que ele fosse criado na lei. A lei nunca deixou de existir. Jesus nunca acabou com a lei. Isso é um erro grotesco. Eu até compreendo que pessoas que não estudam a Bíblia. Achem que a lei tenha acabado. Agora, pessoas que dão aula de teologia. Falar que a lei acabou. Isso é ridículo. Jesus não acaba com a lei. Ele vem ensinar a cumprir a lei. Ele, inclusive, cumpriu a lei. Ele fala isso em Mateus. Mateus 5, se você quiser. Veja Mateus 5 sobre isso. E como é que, depois da morte de Jesus, como é que os crentes se relacionam com a lei? Simples. Aí cabe correção sobre a morte da lei. A lei não morreu. Só que ela não faz mais parte da salvação do homem. Como não fez. No passado, a lei também não conseguiu salvar o homem. Porque o homem cumpria a lei por obrigação e não obedecia ela por amor a Cristo. Logo, nós agora somos salvos pela graça de Deus e não pela lei. O resultado da lei na nossa vida não define a nossa salvação. Nós não somos salvos porque obedecemos. Porque, de fato, é muito difícil cumprir toda a lei. Como Tiago ensina, se você quebra um pedaço da lei, você quebrou toda a lei. Então, Deus, pela sua graça, Ele escolheu salvar os seus filhos pela própria vontade de salvar. E não porque eles obedecem ou desobedecem a lei. Então, a lei não acabou. Um outro questionamento é que, se a lei tivesse acabado, você não precisaria mais honrar o seu pai e a sua mãe. Você também não precisaria mais entregar os dízimos e as ofertas. Também é certo. Mas você também não precisaria mais amar a Deus acima de todas as coisas. Porque isso são coisas da lei. Nós cumprimos a lei. Só que nós não sabíamos cumprir a lei. O povo, da época de Jesus, não sabia cumprir a lei. E Ele veio cumprir a lei. Ele veio ensinar a usar. E aí, nós, os crentes, cumprimos a lei que foi colocada no nosso próprio coração, na nossa mente, através do Espírito Santo. Então, conforme o crente vai crescendo, ele vai cumprindo a lei com mais facilidade. As leis que Deus quer que nós compramos. E isso mostra que a lei nunca deixou de existir e nem vai deixar de existir. Jesus promete que, enquanto tudo o que está planejado não acontecer, ou seja, a volta de Jesus, nada vai ser mudado na lei. E aí, o que acontece? As pessoas não sabiam cumprir a lei. Virou uma bola de neve. E chegou até você, que também não sabe exatamente qual lei vai seguir. Se você mata a prostituta, ou se você vai para a igreja no sábado. Essa bagunça foi criada porque, as pessoas não souberam lidar com a lei. Nós agora precisamos aprender a lidar com a lei. Graças a Deus, o Espírito Santo nos auxilia nisso. E a gente vai aprendendo. Você, por exemplo, cumpre a lei. É a mesma coisa que eu falo. Você é mais calvinista do que pensa. E você cumpre a lei mais do que pensa. Então, a lei não deixou de existir. Os dízimos e as ofertas também não deixaram de existir. Então, como é que o dízimo acontece no Novo Testamento? É, eu estou... Eu estou mal de transcrever já. Realmente, gente. Realmente. Aí a gente tem que ser sincero. Realmente, no Novo Testamento, não se usa a palavra dízimo. Então, isso é sinceridade. Estou falando a verdade para vocês. Não há no Novo Testamento a palavra dízimo. Dízimo. Assim, Jesus nunca falou assim, vocês têm que entregar o dízimo. Ele não fala isso. Talvez por dois motivos. Primeiro, não era um problema para o povo do Novo Testamento entregar o dízimo. Eles não tinham essa preocupação tão fechada quanto ao dinheiro como nós temos hoje. O dinheiro não era tão importante para o crente do Novo Testamento quanto é para o crente de hoje. Então, talvez não houvesse a necessidade de ficar discutindo entregar ou não o dízimo, porque eles adoravam exclusivamente a Jesus e se entregavam de coração aberto a essa causa. Bom, esse é o primeiro motivo. O outro motivo é que, ao invés de usar a palavra dízimo, se usava ofertas. E era só oferta. E ela era usada para todas as formas possíveis. Então, sempre que eles entregavam o dinheiro, eles tratavam desse dinheiro como oferta e não como dízimo. Mas, na prática, era usada para a mesma coisa, que era cuidar do templo, cuidar das pessoas que cuidavam do templo e também ajudar os irmãos que precisavam de dinheiro e faziam parte da comunidade cristã. Então, deixa eu ver o que está faltando sobre o dízimo. No Novo Testamento. Era usado... Sim. Ah, sim. Outra coisa. Não exigia também 10%. Não existe 10% no Novo Testamento. O que existe, na verdade, é uma entrega muito superior. Então, você não vai achar 10% no Novo Testamento. Mas você vai achar pessoas que vendiam lotes inteiros, pegavam dinheiro e entregavam para os apóstolos. Aconteceu com o apóstolo Pedro. Você vai ver também igrejas que juntam dinheiro de cada um. Conforme cada um pode contribuir, eles pegavam esse dinheiro e entregavam aos pobres crentes. O auxílio em dinheiro era para os crentes. No Novo Testamento, não se evangeliza dando coisas para pessoas. O Evangelho de Cristo são palavras. É formado pelo poder de Deus, que é a palavra de Deus. E não com dinheiro. Ninguém evangeliza dando cesta básica. Você não está evangelizando. Você só está dando comida para alguém. É importante? É. Mas esse alimento que você está dando vai acabar. E o importante é pregar o Evangelho. É dar a salvação. Dar no sentido de pregar a salvação. E era isso que eles cumpriam. O dinheiro era dado para os crentes já. Pessoas que já faziam parte da comunidade da fé. Não para aqueles que, além de passar fome, não queriam fazer parte. Ou não estavam inseridos dentro do contexto cristão. São pessoas que rejeitam o Evangelho. Rejeitam o Deus também. E aí não eram essas pessoas alvo de comida, alvo de bebida. Eles eram alvos de quê? De pregações, de missionários. O missionário ia, pregava e matava primeiro a fome espiritual. E depois se precisasse a fome física. Não há relato de pessoas que precisassem. Mas era basicamente isto. Bom, e a dificuldade de entender o dízimo está basicamente no fato de existir igrejas que abusam do dízimo hoje. Não na época do Novo Testamento. Apesar de que Jesus expulsou os vendedores, os mercantes, de dentro do templo, o que já mostrou. Para onde essas pessoas caminhariam. Existe essa teologia hoje também que visa arrancar dinheiro do povo de Deus. Eles estavam lá em Jesus e Jesus colocou eles para fora. Mas o problema todo do dízimo e da oferta é estar no fato de igrejas que abusam do dinheiro dos seus fiéis. E essas igrejas aí, elas precisam ser avaliadas. Vou contar uma história para vocês. Eu sou presbiteriano. Na minha igreja presbiteriana nós temos... Não é contador o nome. É tesoureiro. Eu posso chegar no tesoureiro da minha IPB e perguntar e pedir um relatório. Porque eu sou membro dessa igreja. E ele vai me passar todo um relatório. Então, essa transparência faz parte da igreja que se compromete com o crente. Não que o dinheiro seja importante. Eu nunca fiz isso. Por saber que é tão transparente, na verdade eu nunca nem precisei. Todo fim de ano tem um relatório. E o que isso faz? Faz com que quando a gente entregue o dízimo, a oferta, faça isso por amor. Ou pela preocupação de que a igreja cresça realmente. E a gente sabe para onde vai o dinheiro. Logo, as igrejas que abusam do dízimo, que existem muitas igrejas abusando do dízimo e forçando as pessoas a dar ao dízimo, essas igrejas não são base para nada. Você não pode considerar, na verdade, isso como uma igreja. A partir do momento que a igreja está se preocupando com o seu dinheiro, ela não está pregando o evangelho. Ela está pregando o evangelho do mundo. Porque o dinheiro é importante para as pessoas do mundo. Nós buscamos a Deus. Jesus falou, buscar é primeiro o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Então, se uma igreja não se preocupa primeiro com o reino de Deus, mas antes com o seu dinheiro ou com aquilo que o seu dinheiro pode fazer ou com aquela bênção que você vai receber se der o seu dinheiro, essa igreja não prega o evangelho. Essa igreja não é cristã. Então, a gente não pode usá-la como base para falar de todas as igrejas. Beleza? Então, se a sua igreja faz isso, não significa que todas as igrejas façam. Existem igrejas sérias que pregam o evangelho, que pregam principalmente a Bíblia, a doutrina bíblica, que é o nosso segundo tema de hoje. Então, deixa eu ver mais o que. Isso aí, o dízimo hoje. Eu falei sobre o dízimo no Antigo Testamento. A lei ainda acontece. O dízimo no Novo Testamento, como era usado. As igrejas abusam dos dízimos. E o dízimo hoje? O que seria o dízimo hoje? O dízimo e hoje. Então, o que fazer com esse tanto de informação? Vamos lá. Entregar o dízimo e a oferta é algumas coisas importantes no meio da igreja. Por exemplo, é uma maneira de adorar a Deus com o nosso dinheiro. Nós adoramos a Deus com várias coisas. E o dinheiro é uma forma de adorar a Deus também. Entregar o dinheiro é uma forma de adorar a Deus. É uma contribuição para que a própria igreja cresça. É uma contribuição para manter aquilo que nós mesmos usamos. E também é usado em favor dos crentes que passam necessidades. Deixa eu só te explicar uma coisa aqui muito séria. Muitas pessoas que falaram para você que não concordam em dar o dízimo, também não vão à igreja. Também não fazem parte de um contexto cristão. É difícil você acreditar em uma pessoa assim. Se a pessoa não concorda com a igreja, se ela não concorda em haver uma igreja, ela automaticamente precisa ser excluída da sua mente, sei lá como é que eu vou falar isso. Automaticamente o testemunho dela já não precisa mais ser ouvido. Então, não dá para você ouvir falar de dízimo com pessoas que não vão à igreja. Não adianta. Você precisa ouvir isso de pessoas que estão na igreja. O melhor, você precisa estar na igreja e você precisa ver qual a necessidade da igreja quanto ao dízimo. Então, entregue o dízimo, sim. Entregue a oferta, sim. Procure saber se está sendo usado do jeito certo, sim. Porque você está contribuindo para a obra de Deus. Não é para qualquer coisa. Então, você pode saber como está sendo feito também. Dar o dízimo não nos faz salvos. Entregar o dízimo, gente, não faz de ninguém mais salvo do que já está. Também não faz de ninguém pecador deixar de entregar o dízimo. A Bíblia não fala que deixar de entregar o dízimo é pecado. Na verdade, essa revelação vai surgindo na vida do crente. E aí nós vemos a necessidade de entregar. Um crente que vai para a igreja, uma hora ou outra vai começar a entregar o dízimo. Se ele se envolver, se ele for filho de Deus, uma hora ou outra ele vai entregar o dízimo. Uma outra questão também, deixar de entregar o dízimo não garante que você seja amaldiçoado por Deus. Não garante, isso é mentira. É claro que é bom você estar sempre falando com Deus sobre isso. Fale com Deus, explique por que você não está dando. Se você tem dificuldade em entregar, peça para que ele te ajude. Em vez de ficar indo no YouTube, peça a Deus. Ele é o dono, né? Ele é o cara mais certo para te falar sobre isso. Bom, a gente vai te ajudar aqui. Então, algumas igrejas vão falar que se você não der o dízimo, você vai ser condenado. Deus não vai te abençoar. Isso é mentira. Não existe isso realmente no Novo Testamento. Porém, entregar ou não o dízimo não exclui os seus deveres sociais. Ou seja, não é porque você entregou o dízimo que você não pode ajudar o seu próximo. Que você não pode ser atuante dentro da sua sociedade. Não tem nada a ver. Você tem que entregar a sua oferta. Ou seja, você precisa adorar a Deus com o seu dinheiro e cumprir com os seus deveres sociais. Porque são deveres sociais. Envolve todo mundo. Todo mundo tem que ajudar para que outras pessoas mais pobres sejam alimentadas. Todo mundo tem que contribuir para que os irmãos da igreja, que passam por necessidade, sejam abençoados. Não é o pastor. É um problema de vocês. Todos têm que participar. A entrega do dízimo à oferta colabora com isso. Mas não exclui a sua atitude quanto a ajudar o próximo também. Então, é certo ou errado dar o dízimo? Gente, claro que é certo dar o dízimo. Desde que você seja sincero. Desde que você lide. Seja sincero com seus membros. Também estabeleça que não vai haver maldição para quem não pode. Desde que você estabeleça que não há uma quantidade certa no Novo Testamento. Fale a verdade. Fale a verdade para seus membros. E vocês vão ser mais abençoados. Eu sempre digo que pregar a verdade é melhor do que enganar. Ainda que o engano garanta mais sucesso. A verdade é que garante a liberdade. Então, eu acho mais importante ser livre do que ser enganado. Bom, entregue sim o dízimo. Não deixe de entregar. Você que é membro. Se a sua igreja abusa dos dízimos das ofertas, saia dessa igreja porque ela não prega o Evangelho de Cristo. Se você não pode influenciar positivamente essa igreja, principalmente contra esse assunto, saia dela. Busque uma igreja que pode. Nem todas as igrejas abusam. Nem todas as igrejas abusam. Fica óbvio quando você visita outras igrejas. Esses dias uma pessoa do grupo falou que tinha visitado várias igrejas neopentecostais e de doutrina da prosperidade. Aí eu falei, olha, não existe nenhuma igreja reformada perto da sua casa. Aí ela falou, ah, existe uma batista pequena lá, quase ninguém vai nela. Ela falou, ó, é essa. É essa. Então você precisa ir numa igreja reformada e ouvir a mensagem do Evangelho. Ouve se faz parte, se é mensagem do Evangelho, fica. Se não, vai procurando até você encontrar. É melhor. É melhor do que fazer com que as pessoas sejam enganadas, gente. Eu não gosto de ver pessoas sendo enganadas, né? Bom, esse foi o primeiro assunto. Vamos para o segundo tema de hoje que é a respeito de como pregar as doutrinas bíblicas da reforma dentro de uma igreja que não prega tais doutrinas. Bom, no grupo do WhatsApp eu levantei uma questão essa semana que eu não sabia que era dúvida de tantas pessoas. Nós estudamos as doutrinas reformadas. Ou seja, nós não reconhecemos doutrinas de muitas igrejas neopentecostais e pentecostais e igrejas de teologia da prosperidade. Nós não reconhecemos essas doutrinas como 100% bíblicas. E muita gente tem percebido isso. Muita gente, nós recebemos pessoas de várias igrejas pentecostais, neopentecostais, o tempo todo que descobriram que não é bem assim que está escrito na Bíblia. E algumas dessas pessoas são pastores. Alguns desses pastores pregam sempre na igreja e ficam incomodados em ficar ouvindo essas mensagens que não tem na Bíblia, né? E aí quando eu levantei a questão, eu percebi que era uma dúvida frequente. E aí eu tenho aqui umas dicas que eu dei para o irmão e que funcionou muito bem e também funcionou comigo. E, bom, como deu certo, nada melhor do que compartilhar, né? Então vamos lá, se você é uma pessoa que está dentro de uma igreja, que não prega a verdade bíblica, você não quer sair dessa igreja, não é uma pessoa que está lá e tem a possibilidade de pregar nessa igreja, eis algumas dicas para você abençoar os irmãos que estão ouvindo a mensagem e ainda cumprir com muita sabedoria a vontade de Deus quanto à pregação do Evangelho. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que conhecer as doutrinas da Reforma. Então estude bastante, estude bastante a doutrina da Reforma. Leia cada texto bíblico, porque é importante você saber de onde vem essa doutrina, né? E ela é muito bíblica, é toda bíblica na verdade, mas é bom você conhecer de onde vem. Então estude bastante a doutrina da Reforma. Entenda como funciona uma cultura. Dá uma pesquisada sobre cultura e veja como funciona uma cultura. Por quê? Você agora está estudando as doutrinas da Reforma, mas está inserido num lugar com uma cultura diferente. Lá eles não dão muita ênfase na Bíblia. Eles estão preocupados com outra coisa, ou seja, existe uma cultura dominante dentro da igreja. E você precisa saber qual é a cultura da sua e como funciona uma cultura, né? Outra coisa, não tente forçar uma mudança de cultura. Assim como os missionários fazem quando vão pregar aos índios, eles não chegam e tentam fazer com que os índios usem roupa na hora. Isso é o exemplo mais fácil de entender. Eles entram, participam daquela cultura e aos poucos vão influenciando. Então é isso que é não forçar a mudança da cultura. É ser uma influência diferente de tentar mudar forçado. Haja dentro da cultura apresentando aos poucos uma nova perspectiva. Vocês já estão pregando aquele estilo de pregação, aquela mensagem, que é sempre a mesma, a gente sabe? Então, entre nessa mensagem e vá colocando partes da doutrina bíblica nela. Isso é muito fácil de fazer. Só tem que ter muito cuidado, né? Pregue no início. Isso aí. Não vou nem ler ali. Você vai começar a pregar agora dentro da igreja? Você se reformou, você aprendeu o que é a doutrina da graça? É... Pregue o que você já está acostumado a pregar. Porém, na sua mensagem sempre há referências bíblicas. Você sempre puxa para outro texto. Em um desses textos que você vai puxar, eu tenho certeza que faz parte de algum ponto da doutrina reformada. E aí é a hora de você ensinar um pedacinho dela. Como que vai funcionar isso? Eu vou parar a mensagem, vou começar a falar só sobre isso? Não. Você vai dar só... Vai dar uma gotinha para eles. Para eles perceberem que há alguma coisa a mais ali. Que aquele texto que antes era usado para falar sobre prosperidade, ou sobre poder, ou sobre autoridade, na verdade está falando sobre outra coisa. E assim você desperta a curiosidade dos membros. Mas faça isso devagar. Não adianta você fazer muito rápido, porque eles vão perceber que os líderes odeiam a reforma protestante. Os líderes que pregam uma falsa doutrina odeiam a reforma, porque a reforma mostra a verdade. E eles não podem mostrar a verdade. Então, pregue no início que eles estão acostumados a ouvir. Mas inclua partes de uma mensagem bíblica no meio dessa mensagem. Bons exemplos para quem está querendo começar. Pregue muito as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são autoridade dentro da Bíblia. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Mas quando isso é tirado da palavra de Jesus, as pessoas dão mais ênfase e dão mais ouvido. Por quê? É Jesus que está falando. Então, automaticamente você faz com que o público que está ouvindo dê mais atenção à mensagem. Outra coisa, pregue Romanos. Romanos é a nossa teologia sistemática da Bíblia. Paulo faz uma explanação quase completa de toda a teologia reformada. E a teologia reformada bebeu muito de Romanos. Então, se você conhecer de verdade Romanos, particularmente eu ainda não estudei Romanos. Eu estudo muito Jesus. Eu leio muitas palavras de Jesus. E eu ainda vou estudar Romanos também, mas eu já sei que é, pelo pouco que eu conheço da carta, eu já li a carta toda, mas pelo pouco que eu conheço, eu sei que é uma teologia sistemática e outras pessoas também sabem disso. Então, pregue Romanos e pregue os Evangelhos. Isso é muito importante. A ideia não é você entrar numa igreja dessa e montar um sermão completamente reformado. Você não pode pegar um culto desse sem ninguém saber e falar assim, hoje nós vamos falar sobre a eleição e a predestinação. Não vai dar certo. Quando você falar isso, as pessoas automaticamente se armam. Por quê? Elas são educadas a vida toda a achar que essas doutrinas são erradas. Mesmo elas sendo muito bíblicas, elas são erradas. Então, você não vai conseguir fazer isso trazendo um sermão completamente reformado. Vai assustar as pessoas. Os líderes vão começar a te odiar. É o que vai acontecer, naturalmente, né? Se você pregar a verdade, os líderes de falsas igrejas vão começar a te odiar. Mas aí, se eles fizerem isso de início, você não tem aquele alcance maior. O importante é você estimular outras pessoas a conhecer também, né? Não apenas ser odiado e ser excomungado. Isso aí vai acontecer de qualquer forma. Mas é bom você aproveitar o máximo, né? A princípio, evite ficar citando nomes de pessoas reformadas. Como eu disse, os líderes de... Os falsos profetas e os líderes de igrejas que não pregam a Bíblia odeiam Calvino. Odeiam Spurgeon. Odeiam Lutero. Porque essas pessoas atrapalham eles. Então, evite um pouco. Pelo menos no início, né? E o principal, não desista de pregar a verdade. Muita gente tem medo de falar... Muita gente tem medo. Só de falar isso, eu já fico surpreso. Muita gente tem medo de pregar as doutrinas da graça dentro da igreja por ter medo dos líderes. Queria dizer pra você que um líder de uma igreja não é alguém mais poderoso do que você. Não existe poderes dentro da igreja. Não existe esse negócio de autoridades. É claro que organização... Toda organização existe autoridades. Mas espiritualmente falando, essas pessoas são iguais. Elas só têm cargos diferentes. Um é responsável pela organização do culto. Outro é responsável pelo que o pastor está falando. O pastor é responsável por ensinar a verdade na igreja. Mas, tecnicamente, todos são iguais. Perante Deus não há diferença de pessoas. Então, não tenha medo de líderes. Ah, o líder de uma igreja é uma pessoa comum. Você tem que respeitar ele porque Deus colocou ele lá dentro. Mas se ele não está pregando mais a verdade, não há mais autoridade nele espiritualmente. Deus já não tem mais compromisso com quem não prega a verdade. Entendeu? Então, não tenha medo. Continue pregando a verdade onde quer que você esteja. Bom, foi o maior vídeo até hoje. Espero que você tenha chegado até aqui. Se você chegou até aqui, parabéns. Muita gente para na metade do vídeo, né? Mas era necessário. Um vídeo grande. Era necessário. Dois assuntos importantes que precisam ser tratados. E como eu não posso chegar até você pessoalmente para conversar, eu acho que o vídeo foi bem útil. Que vocês sejam abençoados. Que vocês compreendam qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E que juntos nós possamos cumprir cada vez mais essa vontade. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.